Música Sancionou na forma integral o projeto de lei que trata do atendimento no SUS para vítimas de violência sexual, vítimas de estupro, da forma integral como foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. A Presidenta sancionou integralmente esse projeto, da mesma forma como foi aprovada por forma unânime na Câmara e no Senado, tendo tramitado nas duas casas. Esse projeto, ao ser sancionado, ele transforma em lei aquilo que já é uma política que está estabelecida em portaria pelo Ministério da Saúde, que garante o atendimento humanizado, respeitoso a qualquer vítima de estupro. Quando falo qualquer vítima de estupro, estou falando de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência mental, homens e mulheres. Qualquer cidadão brasileiro, mesmo criança, adolescente, pessoas com deficiência mental, homens e mulheres, que forem vítimas de estupro, a partir do processo de sanção dessa lei e a sua regulamentação em 90 dias, terão direito no Sistema Único de Saúde, nos hospitais do Sistema Único de Saúde, a esse atendimento humanizado, respeitoso, que tem que oferecer para esse cidadão algumas ações que já estavam previstas na portaria do Ministério da Saúde. Primeiro, o acolhimento e apoio psicológico a esse cidadão. Segundo, a avaliação e qualquer tratamento necessário para isso, de qualquer lesão física, em qualquer órgão, em qualquer parte do corpo, que essa vítima de estupro pode ter sido acometida. Terceiro, o que nós chamamos de medidas, medicações, proflaxias para doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser transmitidas pelo estupro, para proflaxia para as hepatites virais, que podem ser transmitidas pelo estupro, proflaxia para o HIV, vírus da AIDS, que pode ser transmitida pelo estupro, e aquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde, de medicações de prevenção para se evitar a gravidez de mulheres vítimas de estupro. Obviamente que o conjunto das medidas no atendimento são ofertados a todos os cidadãos que são vítimas de estupro, falando de crianças, adolescentes, homens e mulheres, e obviamente que as medidas que evitam gravidez é ofertado para as mulheres que possam ter risco de desenvolver gravidez por ter sido vítima de estupro. Ao Congresso Nacional, ao transformar essa portaria do Ministério da Saúde em lei, passa a ser obrigatório a todos os serviços de urgência e emergência, os hospitais que são credenciados pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, a cumprirem o conjunto dessas ações que já estavam previstas em portaria. Terceiro ponto importante, no ato da sanção, a Presidenta Dilma também encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei para corrigir duas imprecisões técnicas que foram aprovadas ao final pelo Congresso Nacional. Uma imprecisão técnica em relação ao conceito de violência sexual. Vou ler aqui, inclusive, o texto que é encaminhado ao Congresso Nacional. Considera-se a violência sexual todas as formas de estupro, sem prejuízo de outras condutas previstas em legislação específica. Isso é importante porque isso resgata o conceito no Código Penal Brasileiro do que é violência sexual. Do jeito que vinha encaminhado pelo Congresso Nacional, poderia excluir, por exemplo, de vítima de estupro crianças que não podem dar consentimento, pessoas com deficiência mental, ou seja, pessoas do jeito que estava o texto do projeto de lei poderiam ser excluídas do atendimento psicológico respeitoso, humanizado de vítimas de estupro. E a segunda imprecisão técnica que a Presidenta Dilma encaminha ao Congresso Nacional, propondo essa correção, que é estabelecer claramente no inciso 4º do artigo 3º, o uso, a administração da medicação com eficiência precoce para a gravidez resultante de estupro. Esse era o texto original que estava no projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional. Quando começou a tramitar no Congresso Nacional, o projeto de lei da deputada Yara Bernardi, esse era o texto do projeto de lei em relação à conduta para se evitar a gravidez. É muito importante a correção dessa imprecisão, porque esse texto, além de ser o projeto original, esse é exatamente o que é recomendado pelo Ministério da Saúde para vítimas de estupro, ou seja, usar uma medicação até 72 horas, no horário adequado, no momento adequado, para se evitar a gravidez em vítimas de estupro. E com essa correção da imprecisão técnica, a Presidenta Dilma também quer deixar clara a sua posição do que tem que ser ofertado a qualquer cidadão brasileiro vítima de estupro, sobretudo às mulheres vítimas de estupro, no atendimento no SUS. Oferta de medicação no tempo adequado, precoce para se evitar a gravidez em mulheres vítimas de estupro. Acho que é isso e passar aqui a palavra aos meus colegas ministros, ministra Eleonora e ministro Gilberto Carvalho, e ficar à disposição das perguntas dos senhores e senhoras. Boa tarde a todas e todos. Eu reforço as palavras do ministro Padilha e reforço ainda essa última questão colocada por ele, que esse projeto legaliza todas as nossas portarias e os nossos decretos já que possibilita este atendimento. E a segunda questão, ele é fundamentalmente um projeto que evita, ao evitar a gravidez, com medicações corretas, precisas, na hora certa, ele também evita possíveis abortos, caso a mulher resolva fazê-lo. Então, é um projeto que está dentro da lógica e da posição e da conduta do nosso governo e, sem dúvida nenhuma, é um projeto que deixará, amenizará definitivamente o sofrimento de crianças, de mulheres e de pessoas portadoras de deficiência e de meninos também que sofrem o estupro e a violência sexual. Então, é isso que eu queria dizer. Também me coloco à disposição para responder. De minha parte, eu queria ressaltar que essa sanção da presidenta foi precedida, como tem sido praxe no nosso governo, de uma série de diálogos e de conversas e consultas a setores, tanto aqueles que pediam a sanção integral do projeto, como aqueles que pediam o veto ou total ou parcial, sobretudo, desse parágrafo que dizia, desse item que dizia da questão da profilaxia da gravidez, entendendo que aí se abriria para a prática do aborto. Eu quero dizer aos senhores jornalistas, sobretudo, que essa informação é muito importante, porque já se começa uma campanha de dizer que esse projeto é um projeto que abre brechas para o aborto. E o que nós temos a dizer, e aqui eu, inclusive, no meu papel de diálogo especial e de participante da Igreja Católica, eu faço com muita serenidade, é que é exatamente um projeto que, além de prestar o apoio humanitário essencial para a mulher, que foi vítima de uma tortura, e para o homem, mas no caso da gravidez, que foi vítima de uma tortura, porque todo estupro é uma forma de tortura, ele permite que ela não passe por um segundo sofrimento, que é a prática do aborto legal, porque ela pode praticar o aborto se ela concebeu. O que esse projeto faz é exatamente evitar que se pratique depois o aborto legal. Tanto que o Padilha depois pode mostrar aos senhores que os dados revelam que, desde que essa prática se implantou no sistema SUS, nós tivemos uma significativa ocorrência de abortos legais. Portanto, o que a presidenta Dilma está fazendo, como disse muito bem o ministro Padilha, sancionando um projeto que foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, onde, lembremos, há uma ativa bancada da família, há uma ativa bancada evangélica, é corrigir esse projeto que vem do Congresso com uma ambiguidade que, sim, poderia abrir essa possibilidade. Mas o projeto que nós estamos enviando ao Congresso e a regulamentação que será feita, fecha as portas para qualquer interpretação de que o projeto tenha qualquer aspecto abortivo. E eu digo com muita força, eu que sou uma pessoa que não sou favorável à prática do aborto, mais do que nunca sou obrigado a defender esse projeto, porque ele implica exatamente na possibilidade da mulher evitar uma gravidez indesejada pelo estupro, por essa tortura e, acorrendo à pílula do dia seguinte, que é popularmente conhecida, possa evitar uma gravidez indesejada sem a prática do aborto. Portanto, aí tem uma questão ética, moral e política muito importante que nós queremos enfatizar e aí vai essa correção que a presidenta Dilma, nosso juízo, muito corretamente faz e, com isso, lembro muito aqui daquela menina estuprada naquela Kombi lá no Rio de Janeiro. Lembro do sofrimento de centenas de milhares de mulheres que sofreram o aborto. O que nós estamos fazendo é dar, é legalizar um apoio humanitário a essas pessoas sem abrir, insisto, nenhuma porta, nenhuma porta para a prática do aborto e evitando, inclusive, diminuindo, inclusive, a incidência do aborto legal. É por isso que nós apoiamos e, publicamente, queremos pedir a jura da imprensa para que seja muito clareado esse, reste muito claro o aspecto desse projeto para que pessoas mal informadas não façam interpretações inadequadas. Muito obrigado. Eu estou com o microfone aqui, só um minutinho. Catarina Alencastro, do Globo, para o senhor, ministro Padilha. São duas perguntas, se o senhor me permite. A primeira é com relação a esse projeto de lei que vai ser enviado para regulamentar como vai ser feito. Eu sugeri a gente conversar sobre os temas desse projeto e qualquer outro tema que eu sei que vocês querem também, sobre o Mais Médicos, aí eu fico à disposição. Vou ficar aqui. É só para liberar os outros dois ministros, mas pode perguntar. Tá, eu quero saber o que vai acontecer com uma vítima de estupro que procuraram o SUS até que seja resolvida legalmente essa questão do P.L. Só deixa eu concluir a segunda pergunta. E com relação à portaria que foi anulada ontem pelo Ministério da Saúde sobre transexuais, se tem alguma relação com esse projeto da proflaxia da gravidez, já que os dois acontecem no momento em que... Nenhuma relação. Nenhuma relação, depois eu posso falar sobre isso, mas não tem, fico aqui à disposição para nenhuma relação. Muito importante a sua pergunta. Hoje, uma mulher, uma criança, um adolescente, uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência mental, se for num hospital, num serviço do Sistema Único de Saúde, já existe uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece exatamente as obrigações estabelecidas nesse projeto de lei que veio do Congresso Nacional, de como tem que ser o atendimento a essa vítima. Já existe, inclusive, desde 2008 foi estabelecida essa portaria e nós tivemos uma redução de 50% no número de abortos legais no nosso país depois que entrou em vigência a portaria do Ministério da Saúde. de 2008 a 2012, em quatro anos, reduziu pela metade, redução de 50% dos abortos legais no nosso país desde quando entrou em vigor essa portaria do Ministério da Saúde. Já tinha, já tinha, exatamente isso. Todos os procedimentos de proflaxia para hepatite, proflaxia para doenças sexualmente transmissíveis, o atendimento, o acolhimento humanizado e o uso da medicação em tempo adequado, precoce para evitar a gravidez, a chamada pílula do dia seguinte, que tem que ser utilizada por recomendação do Ministério da Saúde até 72 horas depois do estupro ocorrido. Então, a portaria já estabelece isso, ou seja, a política já existe desde 2008. O que o Congresso Nacional traz a mais? Ele transforma aquilo que era uma recomendação, uma portaria do Ministério da Saúde em lei, ou seja, os serviços passam a ter uma obrigação ainda maior de oferecer a crianças, adolescentes, pessoas com deficiência mental, homens e mulheres um atendimento humanizado, respeitoso, que compreendem, inclusive, os valores dessa pessoa, que dê o acolhimento psicológico, assistência a toda essa pessoa e oferecer para ela tudo aquilo que nós sabemos hoje para evitar gravidez decorrente do estupro ou doenças que podem ocorrer em decorrência do estupro. Então, essa portaria, a lei, transforma o que era na portaria em lei, ou seja, se uma pessoa for amanhã um hospital, o hospital já tem que cumprir todas essas regras pela portaria do Sistema Único de Saúde. Como essa lei passa a vigorar em 90 dias depois da sanção, daqui a 90 dias, esse hospital, que já era recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Direção Nacional do SUS a cumprir isso, passa a também poder ser questionado, de uma forma ainda mais intensa, porque não é só mais uma recomendação do Ministério da Saúde, passa a ser uma lei do país aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta Dilma. Ministro. Em relação à portaria, já que estava havendo um desconforto entre os religiosos por conta desse projeto, a anulação da portaria dos transexuais não foi uma forma de o Ministério, de o governo, dar uma apaziguada nos ânimos dos religiosos? Não, não tem nenhuma relação, porque... Nenhuma relação, nenhuma relação, porque nós estamos tratando de um tema completamente diferente e a decisão de suspensão da parte minha, como ministro, foi porque quando a área técnica publicou, não publicou conjuntamente o que já era uma decisão, qual que era o protocolo de atenção, avaliação, recomendação e como que era o consentimento que pais responsáveis poderiam dar. Vou citar um exemplo para vocês. O Ministério da Saúde tem uma recomendação muito clara quando uma mulher quer fazer uma laqueadura, por exemplo, que é um procedimento reversível, inclusive, ou quando o homem quer fazer uma vasectomia. Tem que passar por um conjunto de avaliações de profissionais, entrevistas, assistência. No caso da laqueadura, dois médicos têm que recomendar. A partir de uma faixa etária que a mulher pode fazer laqueadura no sistema único de saúde, tem que ver se tem outros filhos, ou seja, um conjunto de procedimentos. Serviços que já fazem esse tipo de cirurgia ou os procedimentos de hormonioterapia, alguns deles cumprem esses procedimentos. Só que o Ministério da Saúde só vai publicar isso como portaria para nacional, para que serviços possa fazer, quando tiver detalhado quais são os procedimentos a serem feitos pelos profissionais, pelos médicos que vão recomendar, pelos profissionais da equipe multiprofissional, a composição dessa equipe e, sobretudo, qual é o ato de consentimento por parte dos pais, como que é o mecanismo desse ato de consentimento. Então, não tem nenhuma relação. Ministro, voltando à questão do projeto sancionado propriamente, um parceiro importantíssimo do SUS são as santas casas, que têm uma orientação religiosa clara. Muitas dessas santas casas estão nas mãos de enfermeiras, que são freiras, que seguem orientações de médicos, que às vezes nem sequer estão presentes, principalmente em localidades do interior ou regiões isoladas do Brasil, etc. Muito bem. Até o dia de hoje, a norma do Ministério, que era uma orientação, vinha sendo adotada ou não, de acordo com a posição do médico. O médico declinava de aplicar determinados aspectos da norma e a instituição ficava orientada a indicar uma outra instituição para que fosse aplicada. Aí a gravidez avançava, a moça não adiantava mais tomar a pílula, tinha que fazer um aborto mesmo e por aí afora. Porém, as santas casas mantinham preservada a sua posição religiosa. Eu pergunto ao senhor, o senhor teme o descredenciamento de instituições de atendimento à saúde com vínculo religioso, por causa da força de lei que agora este projeto imprime na orientação do Ministério da Saúde? De forma nenhuma. Primeiro, as santas casas e os hospitais filantrópicos são grandes parceiros do Sistema Único de Saúde. Hoje, mais da metade das internações do SUS ocorrem em hospitais filantrópicos e nas santas casas. Era cerca de 45% no começo do governo da presidenta Dilma, hoje é 51%, ou seja, nós ampliamos as nossas parcerias com as santas casas e os hospitais filantrópicos no nosso país. E continuarão a ser grandes parceiros. O Congresso Nacional decidiu transformar o que era a portaria do Ministério da Saúde, decidiu de forma unânime, não teve contestação durante a tramitação do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, em lei para garantir, como direito, um atendimento respeitoso, um atendimento humanizado a qualquer vítima de estupro. Nós temos agora um prazo de regulamentação dessa lei. Inclusive, nós vamos convidar, a presidenta Dilma orientou claramente que sejam convidados todos os atores envolvidos, inclusive, com esse tema, com a preocupação de um atendimento humanizado, respeitoso, com a solidariedade às vítimas de estupro. A gente convide todos, inclusive os serviços de saúde... O senhor recomenda a Santa Casa que aguardem a regulamentação, é isso? É, porque a primeira lei, a lei tem 90 dias para começar a entrar em implementação. Nós vamos ter um processo de regulamentação. A presidenta Dilma orientou que nós convidássemos todos os atores envolvidos, inclusive os serviços de saúde, para que, nesse processo de regulamentação, aproveitar o que já tem na portaria do Ministério da Saúde, o que já tem no decreto da presidenta Dilma, que foi assinado em março desse ano, sobre a garantia da assistência farmacêutica a vítimas de estupro, sobretudo as mulheres, era o caso do decreto de 2013. E, nesse debate, a gente poder aprimorar o que são as garantias fundamentais para que o direito, que o atendimento seja humanizado, seja respeitoso, as formas de orientações profissionais, formas de transporte, a garantia do transporte, caso o conjunto dos atendimentos não possam ser oferecidos naquele serviço. Por exemplo, uma vítima de estupro, por exemplo, pode ir numa UPA 24 horas, com serviço de urgência e emergência, num pronto-socorro, e, eventualmente, ele pode não ter ali o medicamento para AIDS, por exemplo, medicamento antirretroviral, uma vacina para hepatite B, ou ele não tem um profissional ginecologista, ou um urologista que tem a melhor capacidade para avaliar aquela vítima de estupro. Então, nesse processo de regulamentação, inclusive no decreto de regulamentação, podemos detalhar essas situações, agora que tem vigência como forma de lei, exatamente para lidar especificamente desses serviços. Uma outra questão, o projeto de lei mantém aquilo que pode ser uma objeção pessoal do indivíduo, do enfermeiro, da enfermeira, do médico, do profissional, que é considerado como objeção de consciência. O que o projeto de lei estabelece é a responsabilidade para o conjunto do serviço. E o processo para a instituição, para o hospital, para o serviço credenciado ao SUS. E é fundamental, e eu tenho certeza absoluta, que todos os serviços credenciados ao SUS não vão se negar a atender de forma humanizada, respeitosa, crianças, adolescentes, homens e mulheres vítimas de estupro. Tenho certeza absoluta disso. Conheça o serviço. O processo de regulamentação, nós vamos poder detalhar qual o papel que cada um desses profissionais dos serviços podem ter nesse atendimento. É, ministro? Isso, existe uma coisa chamada objeção de consciência. Já está previsto, antes mesmo do projeto de lei, objeção de consciência. A portaria recomendava que o serviço oferecesse esse atendimento quando acontecesse uma situação como essa de vítimas de estupro. Qualquer homem ou mulher vítima de estupro, que o serviço oferecesse esse atendimento. E o Congresso Nacional decidiu transformar isso, que era uma portaria do Ministério da Saúde, em lei de forma unânime, preservando a objeção de consciência pessoal do indivíduo profissional. Mas o serviço vai ter que cumprir e tenho certeza absoluta que todos os serviços de saúde credenciados ao SUS, que tem, inclusive, um compromisso de defesa da vida, vão querer dar um atendimento humanizado, respeitoso a um conjunto de pessoas, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência mental, homens ou mulheres vítimas de estupro. E, sobretudo, tomar uma atitude como essa que evita o aborto. Uma atitude como essa que reduziu, nos últimos quatro anos, pela metade do aborto legal no nosso país. Saímos de mais de 3.200 procedimentos de aborto legal para menos de 1.600, em torno de 1.600 abortos legais no nosso país. Ministro, eu queria entender que brecha foi essa que o governo viu nesse trecho que diz profilaxia da gravidez. Porque eu só consigo ver um método, que é a pílula de emergência do dia seguinte. Então, o que mais poderia ser entendido desse artigo, que vocês resolveram mandar um projeto para mudar? O que a presidenta Dilma fez, e o Ministério da Saúde recomendou fortemente isso, o conjunto dos ministérios envolvidos, é que se deixasse claro no projeto de lei, oferecendo ao Congresso Nacional esse debate, corrigia-se em precisão técnica, para dizer que o que nós reconhecemos, o que nós reconhecemos como atitude correta para se evitar uma gravidez, é oferecer medicação no momento precoce, até 72 horas, para vítimas de estupro. É para deixar isso claro. Eu penso nisso. Agora, eventualmente, qualquer outra pessoa poderia pensar em outro. Eu trabalhei com populações indígenas, trabalhei com populações indígenas, você sabe disso? Trabalhei com populações indígenas que tinham outros métodos que eles acreditavam que podiam ser profilaxia da gravidez. O que é profilaxia da gravidez? É qualquer atitude de prevenção a quem tem um risco aumentado para alguma situação. O que a presidenta Dilma faz nesse momento, ao encaminhar ao Congresso Nacional, é corrigir essa impressão técnica, dizendo claramente que o único método para evitar a gravidez de mulheres vítimas de estupro, reconhecidas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, recomendado, é o uso de medicação em tempo adequado, até 72 horas, precoce, para vítimas de estupro, para que se retire qualquer tipo de ambiguidade em relação à posição do governo federal, e que o governo federal recomenda, e também para deixar muito claro, qual é a recomendação do governo federal para essa situação de saúde, de uma mulher, de uma criança, de um adolescente, que seja vítima de estupro, qual é a recomendação que o Ministério da Saúde faz para se evitar a gravidez dessa pessoa? Ministro, vai junto com o ato de sanção. Encaminhado exatamente junto com o ato de sanção. Queria perguntar para o ministro Gilberto Carvalho, o senhor citou do Congresso a bancada da vida e a bancada evangélica, esse projeto foi aprovado por unanimidade, e agora, esse novo projeto de lei, com essa observação, com relação à pílula do dia seguinte, também com relação à violência sexual, ao estupro. O senhor espera para essa negociação toda que vai ter agora no Congresso? Olha, eu espero que ele seja aprovado também por unanimidade, uma vez que o que nós estamos fazendo, na verdade, é facilitar a vida do Congresso. Aquilo que poderia ser interpretado de maneira, fora daquilo que eu imagino, que eu tenho certeza que os congressistas desejavam, que é exatamente a profilaxia da gravidez entendida como o uso exclusivo da chamada pílula do dia seguinte, portanto, tirando, na pergunta da outra pessoa, tirando qualquer ambiguidade, qualquer margem de interpretação para a questão, por exemplo, do uso do aborto, nós estamos deixando claro, então, nós estamos dando, eu diria, uma mão para o Congresso, mas, sobretudo, para o povo brasileiro, de que isso fique, reste muito claro. Então, nós esperamos, sinceramente, é claro que vamos dialogar, mas não esperamos que seja uma negociação difícil, porque nós entendemos que é muito difícil que alguém agora se levante contra essa precisão de um termo. E, no capítulo segundo, também uma questão de precisão do conceito de estupro, que remete ao Código Penal e, do jeito que estava no projeto, restringia, deixava fora, por exemplo, menores, porque a relação sexual com uma menina menor de 14 anos, ou menino mesmo inconsentido, é considerado no Código Penal um estupro, e, portanto, era muito restritivo essa concepção, essa redação, como veio do Congresso. Então, nós não podíamos vetar um projeto que tem um espírito muito bom, que consolida uma prática que já se mostrou em defesa da vida, mas, ao mesmo tempo, precisávamos fazer essas correções para que, no debate público da sociedade, não restasse margem para interpretações equivocadas, que pudessem dizer que o projeto tem uma tendência abortiva, digamos. Com relação ao estupro, o senhor acha que agora atenderá também ao Conselho Federal de Medicina, por exemplo, que queria até ampliar o conceito? Olha, talvez o Padilha pudesse dizer isso melhor assim, perdoe, eu não tenho essa... Não só o Conselho Federal de Medicina, mas todos os órgãos estabeleciam que era importante que, no projeto de lei encaminhasse, se reestabelecesse o conceito de violência sexual de estupro, porque, do jeito que vinha do projeto, poderia levar a uma interpretação de que uma criança, uma adolescente, uma pessoa que tem deficiência mental, que não tem o discernimento para consentir, ou, no caso, da adolescente e da criança, está estabelecido pelo Código Penal, não é nem se discute consentimento de uma criança em relação a estupro, estupro de criança, estupro em qualquer situação, pudesse ter uma interpretação de que essas vítimas estariam excluídas desse atendimento. Então, do jeito que a Presidenta Dilma encaminha ao Congresso Nacional, se reestabelece que o conceito de estupro, de violência sexual, também inclui crianças, pessoas com deficiência mental, que talvez não pudessem declarar o consentimento e que, se forem vítimas dessa tortura que é o estupro, se considera estupro e podem ser atendidas por esses procedimentos no Sistema Único de Saúde. Eu só quero completar, pedir licença, que nós temos que nos retirar por uma reunião e lembrar o contexto desse projeto. Esse projeto trata, como nós, os três ministros falaram, que é o contexto da violência sexual, o contexto de gravidez decorrente de estupro. Então, toda essa, todos os dois artigos que foram propostos para melhoria de redação, em momento nenhum foi questionado mérito deles. Foi de melhoria da redação para exatamente ficar muito claro que é no contexto de estupro e de violência sexual. No dia 13 de março, a Presidenta também e nós lançamos aqui várias ações do Mulher Viver Sem Violência. Uma delas é o decreto presidencial assinado pelo ministro Padilha, pelo ministro Eduardo Cardoso e por mim, de humanização e adequação dos serviços, dos hospitais de referência, dos serviços de atenção básica e dos IMLs para atenderem mulheres em situação de violência, mulheres, crianças e deficientes. Eu, sinceramente, não acredito. Eu tenho a compreensão de que, divulgada, comunicada de maneira adequada o projeto, eu não vejo que alguma pessoa possa, uma pessoa religiosa, possa vir contra esse projeto. Eu sei que existe uma discussão sobre a questão do caráter abortivo dessa chamada pílula do dia seguinte, dessa contracepção de emergência, mas os dados que nos vêm da Organização Mundial da Saúde, a prática e a maneira como a portaria do Ministério da Saúde e, mais do que isso ainda, a regulamentação que nós vamos fazer do tipo de medicamento e do prazo em que ele pode ser usado, ou seja, até 72 horas depois do incidente, faz com que tiremos da nossa cabeça qualquer dúvida sobre o caráter não abortivo dessa pílula, desse medicamento e que, portanto, insisto, é para nós defesa da vida da pessoa e defesa contra um sofrimento ainda maior, que é a prática posterior de um aborto legal em caso de a pessoa não tomasse a pílula. Claro que a pessoa tem o direito de ter a sua gravidez se for uma opção dela, mas aí é uma decisão que nós temos que respeitar, mas nós temos que clarear a pessoa, dar a informação de que ela tem esse direito. E convenhamos, eu acho que quem tem um mínimo de sensibilidade humana sabe o que é o sofrimento de um aborto mesmo legalizado. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, insisto, é defesa da vida, da vida da pessoa que já passou por uma tortura indescritível, que é a questão do estupro. Muito obrigado. A presidenta Dilma decidiu manter esse inciso da forma como veio do Congresso Nacional, aprovado por unanimidade no Congresso Nacional e por não ter nenhum tipo de imprecisão técnica nesse inciso. A presidenta Dilma encaminhou um projeto de lei ao Congresso Nacional para que a gente corrija duas imprecisões técnicas que vieram do projeto original. O CFM deu uma coletiva reclamando que o sistema de vocês estava com problema, que não reconhecia os CRMs, porque quando alguém colocava o nome com acento, que a base de dados dele tem acento, receita federal não, e que os 8 mil ou 7 mil CRMs com problemas, lá que vocês anunciaram, não seria um boicote, mas seria um problema do sistema do governo e quer que o Ministério Público reabra, peça para reabrir o prazo encerrado agora para que nessa primeira rodada ainda esse problema possa ser resolvido dos 7 mil. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa crítica deles. Obrigada. Eu lamento porque é uma crítica absolutamente inconsistente e vazia. Só para vocês terem ideia, 90% dos CRMs inválidos que foram preenchidos, o número que estava colocado como CRM inválido era 000, traço, traço, traço. Não era uma confusão de números, 90%. E mesmo assim, o Ministério da Saúde, para valorizar o médico brasileiro que de fato quer ir atender a população da periferia das grandes cidades do município do interior, deu mais um prazo para que se esses médicos realmente tinham interesse em participar do programa, pudessem até o dia 28, à meia-noite, poder corrigir isso. 90%, estou falando de 90% dos CRMs inválidos detectados no filtro que nós construímos, são números que são 000, traço, traço, traço. Não existe hipótese, não existe hipótese de qualquer dúvida sobre isso. Em relação a um outro item, nós usamos exatamente o mesmo padrão da digitação, da letra, do acento, da letra maiúscula ou não, que está no banco do Conselho Federal de Medicina. Aliás, nós usamos o tempo todo a base atualizada do Banco do Conselho Federal de Medicina. A última atualização do banco que nós usamos foi no dia 26 de julho. E o processo de conclusão de documentação de inscrições se encerrou à meia-noite do dia 28 de julho. Mesmo nessas situações, porque podia ocorrer, nós falamos isso da imprensa, que algumas situações poderiam ocorrer, vamos supor, nós recebemos isso, inclusive, no Ministério. Um estudante que recentemente se formou, foi no CRM do seu estado, entrou com protocolo do CRM no seu estado e não tivesse tido atualização ainda na base do Conselho Federal de Medicina. Nós orientamos esses profissionais, tanto no site, nas nossas entrevistas, vocês acompanharam isso, a nesses casos, se a pessoa apresentasse o protocolo de entrada do pedido do CRM, seria considerado. Alguns médicos, acontecia a situação, apresentaram o protocolo de entrada do CRM e foram considerados. Quero dizer, desde o começo, a prioridade é para o médico brasileiro. Aliás, mais de 3 mil médicos brasileiros chegaram a concluir a documentação nessa primeira fase de inscrição do programa Mais Médicos, do primeiro mês, dos primeiros 15 dias, estarão abertos a partir do dia 15 de agosto. Nós acreditamos que outros médicos que atuam no Brasil vão ter interesse, a partir do dia 15 de agosto, a aceitar essa oportunidade de receber 10 mil reais líquidos mensais e mais um apoio de deslocamento, mais acompanhamento da universidade, caso queiram e atender a população que está esperando os médicos na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. Nós estamos divulgando hoje mais de 2.300 médicos que têm registro profissional do país, fizeram a conclusão da escolha do município e agora eles terão dois dias para fazer o processo de homologação. A prioridade sempre será o médico que atua no Brasil, estamos dando todos os prazos para a correção de documentação para quem quiser participar de fato do programa. Agora, se sobrarem vagas, os municípios pediram 15 mil vagas, se sobrarem vagas que não forem ocupadas por médicos brasileiros, o Ministério da Saúde vai sim atrás dos médicos de 61 países diferentes que se inscreveram nesse programa, buscar trazer esses médicos para atender a nossa população. E quero dizer que também o Ministério da Saúde não vai abrir mão dos filtros que fez. que nós fizemos filtros para proteger o médico brasileiro que de fato queira ir atender na periferia das grandes cidades e municípios do interior e sobretudo proteger a população que está esperando esse médico para o atendimento. André de Souza, Jornal Globo. Esse número de 90% reforça a tese do boicote ao programa. E uma segunda pergunta, o CFM sugeriu que essas dificuldades para os brasileiros facilitariam a entrada de médicos estrangeiros. Como é que o senhor avalia isso? Todos os procedimentos são exatamente para priorizar os médicos brasileiros que queiram participar do programa. Os prazos dados, novos prazos para confirmação de documentação. Ministério da Saúde, nós tínhamos 90% de CRMs inválidos com número 000111, não tem o CRM. Mesmo assim, nós demos mais um prazo para esses profissionais corrigirem o CRM, como vários corrigiram, vários ajustaram, ajustaram os nomes. Aqueles que só tinham protocolo foram aceitos no programa. E esses médicos brasileiros, se tem algum médico brasileiro que quer participar do programa, que quer participar do programa e não está nesses primeiros 15 dias de inscrição, a partir do dia 15 de agosto está convidado a se inscrever, a corrigir seus documentos. Se tem algum médico brasileiro que colocou lá 000111 no CRM e que tem interesse em vir trabalhar na periferia das grandes cidades do município do interior, a partir do dia 15 de agosto, corrija o CRM, coloque o número correto. Se tiver alguma dúvida, procure o Ministério da Saúde, porque nós estamos de portas abertas e são muito bem-vindos. A população brasileira está esperando. Está esperando. Os municípios estão esperando. Mais de 3.500 municípios se inscreveram no programa. 63% dos municípios brasileiros nos primeiros 15 dias de inscrição, no primeiro mês de inscrição. Estamos esperando e agradecemos muito àqueles mais de 2.300 que já escolheram os municípios que agora vão passar pelo processo de homologação. Ministro. O que foi dito pelo CRM hoje não tem consistência. A Polícia Federal, o que tinha de suspeita e de denúncia, o Ministério da Saúde agiu que cabia ao Ministério da Saúde. No dia que nós recebemos a denúncia de um movimento que acredito que seja um movimento isolado, não acredito que represente a maioria do espírito dos médicos brasileiros e muito menos das entidades médicas. Um movimento isolado nas redes sociais, que estimulava as pessoas a fazer inscrições sem concluir o processo de inscrição. Ou estimulava pessoas a fazer tudo o que pudesse ser feito para atrasar a presença e entrega de médicos nas regiões que nós mais precisamos. Nós encaminhamos para a Polícia Federal e agora a Polícia Federal que faz o seu processo de apuração. E os filtros que cabia ao Ministério fazer, nós fizemos. Por exemplo, fizemos o filtro do médico residente. Tinham 1.200 médicos que se inscreveram, que também estavam inscritos em programas de residência médica. Estabelecemos um filtro que era apresentar uma declaração que optava pelo Mais Médicos ao invés do programa de residência. Dos 1.200, 31 optaram por participar do Mais Médicos. 31 optaram e apresentaram essa declaração que foi apresentada à Comissão de Residência Local. Esse é um exemplo. O outro exemplo de CRMs inválidos, como eu disse, 90% de CRMs inválidos eram números que não podem ser caracterizados como confusão ou troca de números. Mas se for, a partir do dia 15 de agosto está reaberto o processo de inscrição e são muito bem-vindos os médicos brasileiros que queiram atender a periferia das grandes cidades e dos municípios do interior. Ministro, queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa última rodada de inscrições. O senhor falou 2.300 e poucos médicos. Eu queria que o senhor falasse para quantos municípios vão ser atendidos e quais, se é mais interior, mais região metropolitana. Como é que ficou esse quadro, vamos dizer, quase final de avaliação? Em relação ao dado detalhado, a gente repassa para você, viu, Joana? Está sendo publicado agora com esse dado detalhado. É importante, vocês podem perguntar, por que alguns não escolheram municípios? Porque um dos filtros que o Ministério da Saúde estabeleceu é que não pode ter substituição de médicos. Então, se um médico já está lá no posto de saúde do município, contratado pelo município, ele não poderia ser desempregado pelo município, demitido pelo município e vir para o programa Mais Médicos. Se ele fosse para o mesmo município, estava bloqueado. Ou seja, criamos um filtro para impedir substituição de vínculo, porque esse programa se chama Mais Médicos, não troca de médico, e para impedir que prefeituras pudessem demitir os médicos. Esse é um programa que não tira emprego de nenhum médico brasileiro. Pelo contrário, gera oportunidade de empregos. 10 mil reais líquidos mensais para quem quiser ir atender na periferia das grandes cidades e no município do interior, e mais 35 mil postos de trabalho médico através dos investimentos de infraestrutura, que é a primeira ação do programa Mais Médicos, é o investimento de mais infraestrutura nas unidades de saúde. Vamos? Tchau, tchau.